Gente, lá vou eu tentar uma receita low carb nova. É um brownie de frigideira low carb, que morrendo de vontade era a que eu vi. Você vai precisar de quatro quadradinhos de chocolate cacau 70, uma colher de sopa de creme de leite, pode ser o fresco, eu já estava com esse aqui aberto, eu vou usar ele mesmo, um ovo, uma colher de chá de fermento químico, uma pitadinha de canela e uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Só isso. Vamos lá? Para começar, você vai colocar uma colher de sopa de creme de leite junto com o chocolate e vai colocar no micro-ondas por dois minutos. Olha, pessoal, a receita dizia dois minutos, tá? Mas eu, como eu sou chata com essas coisas de chocolate, eu deixei um minuto e acho que ele está ótimo. Então, ele queima, né? Então, um minutinho já está bom, tá? Dois minutos é muito. Agora, você vai pegar um ovo, uma colher de sopa de farinha de amêndoa, vou pôr aqui bem cheia, uma pitadinha de canela, vou colocar na colher para manter ele, um chocolate, primeiro mistura tudo, aí no final a gente coloca o fermento. Para variar, eu achei que estivesse gravando e não estava, mas eu coloquei uma colher de sobremesa de fermento químico e também coloquei uma colher de sobremesa de eritritol, que é um adoçante, porque eu achei que vai fazer falta. Eu gosto de doce um pouquinho mais doce, então eu acho que esse adoçante vai dar um toque. Você pode usar o adoçante de preferência. Eu vou untar a minha frigideira com um pouquinho de... manteiga. É manteiga, hein? Não é margarina. Já pega a tampa da frigideira, que a gente vai colocar a massa e vai tampar. Ó, com ela tampada, você vai deixar cinco minutinhos. Coloquei em fogo médio, tá? Eu não coloquei em fogo baixo. Na verdade, ela não fala na receita que fogo deixar. Então, tomei em dúvida, tô com medo de queimar embaixo, mas vou testar. Tá bom? Aí eu falo pra vocês se deu certo. É como tá, depois de cinco minutos. Agora eu vou virar e vou provar. É bem gostoso, viu, gente? Olha, eu gostei bastante. Ele fica super baixinho. Eu acho que de repente você faz uma quantidade maior ou põe numa frigideira menor, né? Pra ele ficar mais fofinho. E ele deu uma tostadinha embaixo, então acho que tem que deixar no fogo baixo mesmo. Não é nem no médio, tá? Eu deixei no médio, mas ele deu uma tostadinha embaixo. Mas tá super saboroso. Eu adorei. Podem fazer, que é... Ele realmente mata aquela vontade de comer doce. Agora tem que pôr o adoçante, viu? Porque ele tá bem pouquinho doce. Tá no ponto, na verdade. Agora, se eu não tivesse colocado, ia fazer falta. Comomit, tchau. E aí Tchau. Ivoo.